Fala pessoal, eu sou o K, prazer em ver vocês mais um vídeo de Warzone E pessoal, a partida de fundo que vocês vão ver no vídeo de hoje foi tirada diretamente do torneio que a gente tá jogando O torneio dos streamers, pra quem não sabe, a Activision Brasil organizou Eu até queria agradecer de novo aí por eles terem me convidado pra participar E pra quem não sabe, o time sou eu, o Hayashi, o Stolen e o Batera E a gente joga 5 partidas por cada dia, né, a gente jogou 2 dias já, faltam mais 2 dias de campeonato E essa partida foi tirada aí do primeiro dia do torneio Infelizmente eu não gravei enquanto eu fazia live, porque eu tô fazendo live das partidas Twitch.tv barra Bruno Caprio A gente joga geralmente ali pelas 9 horas que a gente começa e a live começa junto também Inclusive os próximos dias de torneio é no dia 8 e no dia 11 Então acompanhem pra quem quer ver aí o resto do torneio E essa partida foi no primeiro dia que a gente jogou uma partida bem legal Então eu resolvi trazer aqui, mas como eu falei, infelizmente eu não tava gravando Então eu tive que pegar direto da live Então a qualidade vai tá um pouquinho pior, mas como foi uma partida bem legal E eu queria trazer pelo menos alguma partida do torneio aqui pra vocês Resolvi trazer essa, mas o próximo dia de torneio eu vou gravar tudo E aí a qualidade fica melhor, beleza? Espero que vocês curtam, não esquece de torcer aí por nós Mas é isso, sem mais demora, começa a partida Nossa, tem 4, 5 contra de caça nessa região É por isso que eu falei aqui em cima e em baixo Vamos cair ali onde tá marcado mesmo, hein Tá Tá, no azul ou no... É, é o mesmo lugar É, tanto faz, é tudo meio igual Eu vou direto no azul ali que tem uma casa Tem mais gente caindo Tem um na minha frente, inclusive Aí o primeiro Não, ele desviou pra direita Aqui em cima? Aham, mas eles caíram Não, não, tem um cara aqui sim Vai cair ali no meio Foi na crate do meio Marca, marca, marca Debaixo da torre Embaixo da torre Ele tá na torre, tá embaixo da torre aqui, ó Tá aqui em shield Boa, derrubei Boa, boa, boa Ó, mais um cara caindo ali embaixo Marcado Vamos pegar arma, velho Ó, tem uma Oden sobrando aqui Vou pegar alguém, eu peguei uma famada já Bora descer junto, bora descer junto Vamos pela direita aqui Direita? Bora, bora, bora Aham, é mais safe É, uma famada com... Tô vendo um na rua, passou reto Eles varreram Cuidado com eles Em cima já Ai Direita, fute direita Em cima aí, fute direita De cima derrubei Tem um aqui Em cima tá derrubada Vou subir, vou finalizar ele Direita, quebrei armor Ah Que susto, velho Eu tô me rilando, velho Tem um cara comigo me socando aqui Meu Deus, ele vai me matar Tô chegando Acabou minha bala, velho Ai, não deu Tentei socar, eu errei o soco Cuidado, cuidado Das barracas, tá vindo das barracas Das barracas Ai, que eu tô tomando Tô tomando das costas Tô tomando das costas De... Vai ter gente aqui no 300 Mais cima, ó, ó Aqui, ó Tô olhando aqui pra direito A luta começou Eu ia ter puxado a famasa Tá vindo ali, viu Tá, tá Tô já tá aqui dentro Derrubei Nossa Foi, foi Foi Só caiu, só Ou não Ah, não Ah, você finalizou, tá Você finalizou ele ou não? Merda, fui stunado, velho Então ele morreu direto É que eu não prestei atenção É, eu também não consegui entender Tem gente pras barracas ali, viu Tá calma Tô voltando Boa, nice Me marcaram Me marcaram também Nossa, foi mal, bateram Destruí Eu acho que é os caras do... Eu tô vendo aí de cima, ô Capro Vê se enxerga alguém Aonde eles estavam? Na direção do ponto azul? Cara, tão por aqui Em alguma área, velho Não tô vendo ninguém daqui Ó, tá tendo tiro pro lado da Kill House ali, velho Calma, eu preciso pegar uma arma aqui, velho Calma aí Tem crate aí ainda Nossa, eu preciso de placa, cara Nossa, peguei uma arma com nove de bala Puta merda, velho Tem uma pistola, gente Eu posso dropar a FAMASA aqui, não sei, cara Eu posso dropar a FAMASA Não, eu tenho a FAMASA É M4 aqui, é M4 aqui, cara Tá indo pegar, tá indo pegar Onde isso? É, onde? Kill House, Kill House Tem gente no hangar da direita, velho No verde também tem gente No segundo andar Ok, eu tô dando a volta pelas tendas aqui Tem aqui, ó Dentro da casinha aqui, ó Tá sem shield dentro da casinha Tem mais um sem shield ali dentro, cara Dois sem shield lá dentro e tal É, eu quebrei o shield de um só Derrubei um, derrubei um dentro da casinha Ah, é, tô tomando da entrada do hangar Da entrada do hangar Boa, derrubou Peguei esse do hangar Atrás, 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 atrás e em cima Não morreu direto Tá aqui, ó, nas tendas Tem bala, velho Atralizei um Tem bala? Não tem nada, caralho Onde tem? Tem na tenda? Na tenda, na tenda É um cara de pitolinha, deve ter caído do gulag Vou lá O do hangar vocês pegaram, né? Peguei, peguei o do hangar Não tá pegando ninguém no radar, mano Ele tá na tendinha Ele tá na tendinha Tá fugindo, tá fugindo, tá fugindo Pegou o carro Pegou Vazou Matei, matei Nossa Boa, garoto Linda, linda Vamos lá pegar munição, pelo amor de Deus, velho Naquela Cacheta, ó Pô lá na torre Sobrou uma caça aí, só Não, a gente tá só o pó, velho Meu Deus do céu Pega, pega, pega ela aí É, eu vou comprar a armor, cara Foi mal É, não, tem que comprar mesmo Não tem como não, velho Não, pode comprar, não tem A gente tá muito no pó Relaxa Deu quase nada de munição, mas tá bom Dobrou algum armor aí? Não, eu tô sem também Dobrou duas comigo Não, vou dropar e você compra, velho Ah, beleza É Se tiver dinheiro Pra não ficar faltando Ah, precisa de mais Tó, 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 tó Preciso de 100 agora Deixa a 100zinha aí, bata Pera, você não comprou a placa? Não, não, eu tô 100 ainda Não tem também Ah, tá, eu compro pra nós Então, tchau A gente divide assim Fechar essa porta aqui A caça marcou onde? Nossa, lá no demo, cara Meu Deus Isso aí abandona já, velho Porque não tem como me lato, não Ou tem, né? Mas é meio suicídio Lá é zona morta, né, cara? A gente pode fazer... Vim nesse prédio aqui Que tem loot, talvez Talvez, talvez tem gente Não sei Vocês que sabem Beleza Como que vamos? Cara Acho que é melhor a gente... Eu acho que eu vi um flare de revive aqui Mas não sei Eu vi bem rapidinho Pode ser porque rolou treta ali Eles querem pegar o carro e movimentar Porque... Tá meio longe de tudo É, o foda não sabe pra onde ir ainda, né? É Porque a caça tá muito, tipo... Nada a ver lá Bom, vamos ali no ponto que eu marquei Sei lá, não sei na real A gente não tem nada pra comprar Tem que esperar a caixa cair, velho É, vamos indo lá, mas... Não cola muito, não Cuidado com a C4, tá? É, aí quase sempre tem gente, velho Tô dando uma olhada Não, eu tô vendo Se eu não vejo ninguém, mano Ah, não Tamo longe ainda Não, a gente tá longe Eu só vi Se não tinha ninguém escondidinho Nas plantas aqui Aqui pode largar Desce aqui, desce aqui Pode largar, pode largar Eu vou mais pra frente Já lutearam aqui Tem porta aberta Cuidado Tem Heartbeat Dá uma checada aí Eu tenho Vou olhar pra esquerda aqui Isso, velho O carro tá fazendo barulho, mano Tem caixa ainda aqui Mas tá tudo Tem muita coisa aberta Tem um lugar de captura aqui Pegar a caixa aqui Perfar a grã Cara, o carro bugou, velho Tá acelerando até agora Ó, tô vendo gente Vindo pra cá, ó Daqui, dessa direção Dois caras, pelo menos Tô indo Tô indo pra cima do prédio Tão vindo pra esse shopping Eu vou conseguir pegar eles correndo Calma Deixa eu chegar aí Que a gente atira junto Aham Eu vou ver de cima Aqui, ó Aqui Peguei um Tem outro lá Trás da tendinha Estunei Ritei armor Nossa, tô muito longe Tá sem armor Tá sem armor De trás da tenda Olhando de cima Sem camisa Tá dentro da tenda? Eu tô de shot, mano Tem uma mara atrás Um dentro e um fora Tá, o dentro tá caindo Nossa, tá aqui Que nem minha bunda Só ruxar, só ruxar Puxou aqui Ah, me derrubou aqui Foi, foi, wipe Boa, monstro, monstro, monstro Tá puta, velho Tá, eles não tinham nada, velho Tá, tem plaqueta na real Vamos na classe Vamos na classe Bora Eu preciso de placa Tô sem Tem umas ali Tem, tem uma aqui, ó Ah, japonês aqui, ó Valeu Ó, dá pra comprar agora também É só pra ficar full, só Tá com hardbeat aí, Estou? Não Eu peguei a stun É porque pode ter gente na caixa Vamos ver Esse carro fazendo barulho Deixa eu desbugar ele ali, velho Toda hora Eu acho que é alguém Que tá chegando de carro Deixa o volante comigo Vindo pra caixa Me dropa 1500 aí, alguém Vou pegar a marca Vamos lá na loja Vou comprar o self Porque eu tô sem Gulag já, velho Aí se você puder depois Aí eu dropo o resto Eu dropo o resto Ah, você tá sem? É, tô com uma Eu dropo, eu dropo Pera Eu comprei aqui, ó Eu dropei uma plaqueta Pelo menos aí pra vocês Tá bom Fiquei com três sobrando aqui Bora, bora, bora Tá, onde a gente vai agora? Ah, cara Tem essa caixa aí, é Você vai pegar? Ah, não, vai dar Dá pra pegar Bora, bora, bora A gente tretando na frente, inclusive É, o carro tava atrás Quem tá dirigindo? Com uma cuidado, velho Esse lugar aqui sempre tem gente A partir de a gente A gente tá mal de grana, velho A gente não fez lupa, né Faz muita diferença Contrato de lupa, tá doido Além de que o de caça Que a gente pegou Foi lá pra porcaria da represa É, a gente não fez nenhum contrato É verdade A gente tá com grana Só de loot, só Tô dando ninguém, mano Tá Tô ouvindo uns tiros aqui pra direita Tá indo Não, tão na loja lá Tá marcando uns caras longe, velho Então, e os caras estão fugindo já Tem um caminhão aqui Pode ter gente aqui em cima também Cuidado Os malucos tão indo pro estádio, velho Aqui não tem ninguém Tem um monte de arma aqui Morreu gente Acho que tinha uma caixa aí na real Não é Não, aqui não tem ninguém não Só tem uns... Mano, os caras desceram Lá no estádio, velho Eles pegaram o paraquedas Mas eles estão descendo devagar, cara Então, parece que eles pararam Eles não estavam aqui não Eles estavam na loja É, eles estavam na parte da loja Eles estavam na loja aqui embaixo Ah, meu paraquedas não ativou Que merda Eles estão indo pra lojinha ali A gente tem uma coisa Pra não tomar das costas Mas se bem que a save já tá chegando também Mas que susto Eles estão dando uma volta no estádio, eu acho, velho Eles estão na loja do estádio ali Ah, já vi um aqui, ó Então, tô vendo eles Tô vendo eles Viraram a direita ali do estádio agora Lá, tão até atirando É ali na bolinha vermelha mesmo Tô vendo Tão aqui, ó Tão aqui, ó Não tenho visão ainda, mano Não tenho visão ainda Exatamente onde eu marquei Eles estão, eles estão camperando ali Não atirei ainda, não atirei ainda Pode tirar, pode tirar Dei bastante dano Boa, derrubei um Acho que caiu um dois Acho confirmado a boa, ok Tem um drone, cara Tem um cara de drone Derruba o drone em alguém aí Já destruiu já O drone, ele largou Derrubei outro Derrubei mais um Derrubei mais um Boa Tem uma ruta, é um útil Linda, linda Peguei Pegou Morreu direto? É, devia ter selfie Porque foram quatro Não, não, tá aqui Derrubei Foi wipe, wipe Boa Nice, boa, porra Roubei um vant deles aqui Boa Pegou o ataque aéreo Eu não vejo mais bolsetinha, véi Jesus Compro self e dropa pro batera Comprar o dele É, eu vou dro... Aqui, não, toma aqui, cadê? É, dropa pra mim que eu compro também Dropa dois Eu dropei Minha placa Obrigado Estão caçando você É, se patam nessa vila ali, véi Sempre tem gente ali, inclusive Ó, tem um ataque de dispersão aqui Eu tô com... É, eu não peguei não, foi mal Peguei, peguei Eu tô de ataque 3 Ó, tem plaqueta aqui se alguém tiver a prisão Tô com 7 agora Agora eu tô de bolsetinha Eu também preciso, mano Só tenho 5, véi Vant inimigo acima Vant, tá todo mundo de ghost ou não? Eu tô de ghost Não, não tô de ghost Não, só pra saber mesmo Não, não tô de ghost Cara, cuidado Essa vila sempre tem gente, mano Vamos junto Bom, parece que nem tá luteada, na real O que é isso? Bombeiro aí é perigoso também Tá tudo... Mano, tem uma janela quebrada Todas as portas fechadas O bombeiro tá tudo fechado, cara A loja? Nem abriram a loja aqui Opa, veio tiro em mim Tiro em mim daqui, ó Não, não daqui Lá mais do fundo Mais lá do fundo Tá, esse lugar aqui nem foi luteado, gente Perto do banco lá, ó Onde eu marquei em azul Tá É, não tem visão, cara Ó, cuidado com a safe de cima, né Foi dali A gente pode ruxar neles ali, mano Pode ser do restaurante Equipe eliminada? Por que eu ganhei isso? Ah, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Mano, a gente pode subir nesse azul aqui E dar uma olhada Porque, tipo, os caras podem vir da TV Station Sei lá É uma boa Ó, dropando ali, ó Deu uns hitzinhos Deve ter mais Deve ter os amigos dele ali Opa, a caça aumentando É, eles tão lá Eles tão lá É o que tá caçando a gente Pera, pera, pera Eu acho que eu ouvi passo aqui Não acho É, tá vindo, tá avançando Ou não Não sei, velho Não, a caça aumentaria Aumentou Aumentou metadinha Não, mas, tipo Eu acho que eles tavam ruxando Já tava nisso Ah, já Não reparei Foi mal Eles tão ali, mano O foda é que ali Não tem como tirar, velho Eles tem que pegar já quimbo, velho Não, tem um que tá fora, eu acho Não, eles tão em cima Eu não sei, velho Tô, alguém quer avançar? Não, tá, tá Eu vou jogar lá no bagulho Eu vou jogar lá o negócio também Eu tava mais alto Não, não é telhado Não é telhado Porque eu tava no telhado E eles tavam embaixo Então não vou gastar Tem dois caras aqui, ó Um cara aqui E um cara aqui Meu Deus do céu Nossa, tem Claymore nas escadas, velho Não sobe, não É o mesmo time Tem Claymore nas escadas, velho Eu nem vou, cara Nem vai Eu vou ficar em cima do prédio Eu quero explodir a Claymore Mas eu vou tomar dano No azul, no azul tem Aqui na minha frente, na minha frente Daunei um Vão dropar aqui provavelmente Cuidado Meu Deus de susto Não Na casa azul Ah, tá, tô vendo na casa azul No azul tem sniper, sim Derrubei e me derrubou Derrubei e me derrubou Ah, deixa eu rir lá você aí, calma aí Eu pulei, eu pulei É na casa azul Ó, o HeartBitch tá pegando HeartBitch tá pegando aqui na gente Os dois tão aqui, mano Tão rushando em vocês, talvez Ganha a kill, ganha a kill Ah, não, não ganha a kill não, desculpa É que tem duas tretas Tem uma em cima aqui Cuidado com esse apartamento Porque vocês vão pegar ele Sim, sim, são os dois São os dois caras Então, é que vocês tão no aberto, velho Eles podem sair a qualquer momento, entendeu Exato, não tô não Não tô no aberto Estou lentar, cuidado, estou Como assim, eu tô no apartamento Agora você entrou, mas relaxa Ó, aqui na casa azul eu derrubei Eu não sei se já deu o selfie, Tony Ele tá exatamente aqui, velho Ele tá pegando no HeartBitch Eles não vão sair, cara Eles tão com o Claymore aí dentro E os caralho É Eu vou fechar a porta Que aí se ele Se eles vierem a gente mata Vamos Acabaram de rilar, gente Eles tão sem ghost, então Ele pode ser amigo desses caras do prédio, velho Ah, sim Pode ser que deu res ali na frente Deu res ali, gente Eles vão subir naquele prédio, cuidado Eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi, eu vi Os caras de lá tão escondidos ainda É, não, eles não vão dar a cara mesmo assim Agora eles vão ter que dar Mas eles tão sem ghost, então a gente consegue pegar eles Tem reje no posto Já vi, passou um aqui, ó Atrás desse coisinha Tá atrás rilando Aqui, ó Passou de novo pro posto Tô olhando costas, relaxa Eu tô indo com o stolen aqui, é Vou pegar a cobre na pedra aqui também Vou ficar essa pedra aqui Cuidado que aqui os caras conseguem ver a gente, o stolen Os caras lá da... Eu vi de trás Do prédio lá de trás, é Eu tô colando mais perto do posto aqui, velho Mano, os caras vão esperar o limite pra sair desse prédio Não, cara, eles não vão, velho Eles não vão mesmo Cuidado aí, eu acho Tô pegando um no heartbeat aqui do posto ainda, cara Cara, eu vou com você Parou de pegar, acho que ele tá indo embora Toma cuidado do posto Meteu o pé, eu acho, cara Toma cuidado aqui, cara Sempre tem gente no telhado Eu acho melhor atravessar, mano Vamos logo É verdade, velho Porque senão a gente vai pegar... A gente vai tomar de muitos lugares Muito lugar, muito lugar A gente tem que ir rápido Nossa, a gente vai ter que passar pelo hospital, cara Ó, atira na esquerda, cuidado Ó, nega atira aqui na esquerda Não, se a gente for por aqui não precisa Ó, a gente tá bem separado, hein Ai, ai, vamos pegar o carrinho ali e avançar? A gente tá bem separado, cara Vamos a pé mesmo Mas tá de boa, tá de boa Ah, pô, devemos pegar Ou a gente vai uma pé Porque pode ter os caras vindo de lá, velho A gente pode atirar neles Não, vamos pegar o carro, vai Cadê? Bora, bora Só pra chegar nos caras Dá, dá A gente vai atrair A gente vai atrair Isso que é o foda Vamos largar aqui pra não explotar tanto Mano, os caras não saíram de lá ainda Não é possível, velho Ah, talvez já saíram Já estão indo lá pela direita Tem gente ali em cima Explosão aqui do lado direito Na loja Tem gente aqui embaixo, cara Tô tocando RPG aqui Aqui, aqui, japa, japa, japa Down aí, wipe Boa, foi Boa, nice Estão aí embaixo? Estou aqui embaixo Estão tomando RPG aqui, cara Cuidado com as coisas de vocês, gente Porque tem uns caras vindo da cidade Ó, aqui em cima Aqui em cima do morro, marcado A mira ali em mim Outro embaixo de sniper Ai, o time inteiro, o time inteiro Calma, calma, calma Nossa, tá cara impedindo você Deitei um lá de cima Nice Deitei um lá de cima Embaixo eu não tô enxergando, cara Para vocês Cara, eu não consegui Eu não Não Ai, cara Tá cara de ataque de dispersão Nossa, tomei um ping na cara, velho Ah, eu saí do ataque de dispersão Eu vou tomar, eu vou tomar Não, não Tomei Finalizei o meu Boa Eram três pelo menos lá, cara Se vê, pinga, por favor Opa, tá tirando de baixo Tá embaixo Meio da rua Tá sem armor Sem armor Segura Deitou, deitou na BR Ele tá rilando na BR Tô olhando o costas, relaxa Tá ali, ó Tá rilando Tem armor de novo, velho Como que não foi HS isso, velho Tá sem armor de novo Gente, atrás, 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 gente Dali Onde? Ah não, é o da direita que tá me atirando? Nossa, eu não sei de onde era É da direita É da direita Puta que pariu Mas é no fundão, velho Morreu Derrubei Pra finalizar Pronto Alguém tem plate aí, velho? Eu gastei tudo Eu tenho quatro, eu tenho quatro aqui Nossa, eu dropo porque o cara de RPG me quebrou Dropou Dropou três caixas aqui, mano Onde que você tava tomando, Capri? Não, foi muito lá, velho Foi tipo, é Foi muito fundo Relaxa, o cara tem que vir, mano Ó, tem duas caixas aqui Eu preciso de balada de assalt, cara No meio desse hospital aqui, velho Ah, eu tô com duzentos aqui, Stolen Pega um pouco aqui Dropa oitenta só Tá bom Na frente, na frente E esse RPG aí, bem perto, bem perto Ele tá tirando em outro, cuidado Aqui, 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 ó Sem shield, sem shield Morreu, boa Cara, ele jogou RPG pra essa direção aqui, velho Cara, fechou bem pra gente A gente pode ficar nessa montanha que a gente tem Não, é, tem bastante cover, tem negativo, tem tudo aqui Tem que tomar cuidado Pega a plaga que tem três, plaga que tem grana na nossa costa Pra quem quer, ó Eu quero, eu quero Ah, não, pode pegar aí a bolsinha Eu queria a plaqueta mesmo Eu tenho, eu tenho Peguei as placas Alguém tá sem placa Eu tô só com uma, velho Ó, tá, vou dropar três aqui Valeu, valeu Pegar a máscara aqui Peguei o Ghost também Eu tô olhando da onde o Cabro tomou aqui Pra ver se alguém vai atravessar a rua Eu vou pegar sniper agora, porque... Graças do chão, rolou um tiro Boa, boa, segura Eu não consigo pegar sniper, porque fica o... Obteu armamento, velho Mano, os caras aqui... Não, eu já consegui pegar já Cara, aqui a gente tem que olhar todos os lados o tempo todo, hein, mano Ó, tô atirando em mim, velho Tem alguém atirando em mim de muito longe Do hospital? Não, eu acho que é lá da frente do... Não, não, é desse lado aqui do... É, do lado onde você tomou, eu acho Eu tô no negativo pro hospital, velho Ele tá dando gás, então Opa, tô me do hospital, tô me do hospital Tô me do hospital Dois sniper lá em cima Ah, três, três, três Cara, fica pra esse lado, não fica perdendo placa, não, gente Não, eu já recuei, já recuei Eles vão pular, eles vão ter que pular agora na porta Eu dei um Derrubei dois Linda Ah, fui derrubado pelo terceiro Eu derrubei, eu derrubei Ah, vai tomar no cu Deixa eu te rilar, vem pra cá, vem pra cá Tô, eles vão dar um check aqui pra ver se não tem ninguém vindo Bora, bora Eu tô dando um check aqui porque a galerinha tá atirando ali Eu não vou ficar perdendo placa, não, velho É, não, eu perdi três a base nisso, já É, não, vale a pena Eu só tomei porque eu não tinha visto isso também Dez placas, na real Opa, tá atirando aqui embaixo Pulou, pulou, pulou de paraquedas Pulou de paraquedas lá do hospital Pularam, não tão mais lá em cima, hein Tô, eu vi tiro dessa direção, mano Tem colete, japonês, só pegar Boa Não consegui Aqui, aqui Wipe, wipe, foi wipe, foi wipe O cara daqui Verdade, verdade Eu já matei, 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 foi wipe Vou pegar o loot dele Tem dois caras daqui, ó Dois times daqui, ó É mais, aqui no posto também tem No posto também tem Vou ver se eu olho no posto Devem tá dentro do posto Tão quatro times ainda, viu Dez pessoas, quatro times Cara, a gente tá muito bem posicionado Não tem por que a gente sair daqui Tamo, tamo, tamo Tô olhando as costas aqui, velho É, então, justamente, cara O próximo, às vezes não, a gente tá meio fodido Tem uns caras aqui, ó, viu Só pra avisar Dois caras que pulou do prédio Opa, tá passando no meio da rua Tá tirando, tomando tiro de alguém Tô tomando de trás, de trás, de trás, de trás, cabrinho Tô chegando, tô chegando Matei, matei, wipei Nossa senhora, velho Nice, nice, nice Calma aí, segura o Stolen Segura, segura Já segurei Não, já tô rendendo, relaxa Nossa, eu preciso de plaqueta Não pega não Ó, nego aqui, ó Nego aqui, ó Exato Calma, gente, a gente tá rilando Já viram vocês, viram vocês Sim, sim, na janelinha Derrubei, derrubei, derrubei Mas vai ser selfie Vai dar selfie Gente, não precisa... Ó, no posto ali No posto tem também Então, quebrei a arma São esses dois times, cara Quebrei a arma dele, tá fudido É um time no posto e tem um na casa Eu derrubei, viu Na direitinha Dei bastante tiro, tá ali, ó Marquei em tempo real Derrubei de novo Passou pra esquerda Não tem que avançar, cuidado Então ali, ó Passou Entrou no posto Ai, aqui na esquerda, aqui na esquerda Esquerda da casa, esquerda da casa Esquerda da casa Dois caras, se pá três Joguei o ataque ali Joguei o ataque ali Subindo, subindo, subindo Já tão colado aqui, velho Cheguei um Boa, boa, finalizei Derrubei um, derrubei um Tem mais um, Japa Aí embaixo de você Tá aqui embaixo de mim São dois, são dois Quebrei a arma Derrubei um Matou? Matou, acabou Aqui, gente, é os últimos Já quebrei a arma Derrubei mais um Tá tudo fudido ali dentro Tudo fudido ali Aqui na minha frente, aqui na minha frente, Japa Dois, 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 dois Tô rilando, tô rilando Finalizei o que tava dando self Tô me rushando aqui de smoke Eu quebrei a arma Tô olhando Derrubei mais um Vamos, rapaz Mano, vocês não tão ligado Eu prendi esse squad inteiro O tempo todo ali, velho Eles queriam muito comer o cu de vocês Você pegou o que era meu E fez eles pagarem por isso Boa Airstrike dos caras quase me derrubou Mano, ainda bem que eu olhei o número de equipes Que o Japa falou Só tem os do ponto Aí eu olhei e tinha mais dois e mais Puta que pariu, velho Nossa, a Stone Aquela ali, velho Ele quase me levou, mano Jesus, oh no Eu fui atirar nele Eu pulei e peguei a árvore, cara A árvore tancou os tiros, mano Mas deu pra matar Pera que a gente não matou muito não, cara 32 O começo da partida foi muito lento Foi muito parado Foi muito parado A gente precisa começar essa última partida Antes da meia-noite? Não Ou não, né? Não, mas não pode parar Não pode parar Não, não, sim Essa aqui era a minha dúvida Só se a Se tipo Eu sei que podia começar antes Mas se a última podia ser Mas só foda-se, né